Vem aí a terceira mostra de projetos integradores da Escola Politécnica. O evento acontece no sábado, dia 3 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã no Campus 2. Os estudantes dos cursos de Engenharia participam de competições, apresentações de protótipos e projetos. Vai ter até lançamento de foguete. A programação completa está no site da PUC.